A Assembleia Legislativa, através da Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo, atribui o prêmio Folha Verde. Na edição de 2016, a extensão rural através da Emater Ascar foi agraciada em duas oportunidades. Diretamente pelo público rural e indiretamente pelo convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Rural Pesca e Cooperativismo. É um prêmio merecedor da equipe da Secretaria como um todo, nossos diretores, nossos colaboradores e também da Emater junto, que a Emater é a nossa executora lá na ponta das políticas públicas do Estado do Urgão do Sul. Quando se fala em desenvolvimento agrário, a gente pensa em transformação. Então tem que ser em equipe o trabalho e nossa Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, nós trabalhamos em cooperação e isso sempre nos motiva mais a receber esse prêmio. É um reconhecimento que vai dar à equipe toda um algo a mais para buscar sempre o melhor. Eu tenho certeza que o desenvolvimento rural, ele busca sempre a transformação e transformar a vida das pessoas. Com certeza, representa os nossos agricultores. A nossa instituição fazendo o trabalho, recebendo um prêmio desta magnitude que é o Folha Verde da Assembleia, ele representa a força da Emater para cuidar do nosso agricultor. Ele mostra o reconhecimento não só da Assembleia, mas das pessoas que julgaram mais de 190 instituições que estavam concorrendo. Nós ficarmos entre as 12 e a principal do público, eu tenho certeza que é nós batermos palmas para os nossos agricultores e para as pessoas que confiam em nós. Os deputados, a comissão julgadora, os nossos prefeitos, vereadores, mas em especial quem mais confia em nós é o nosso agricultor. É por ele que nós recebemos esse prêmio e é por ele que nós demandamos o trabalho diário que nós temos de casa, vestimos o nosso jaleco da Emater e levamos tecnologia, informação, assistência social e renda ao nosso produtor. O ramo de agroindústria é sim, pode sim ser a saída para a sucessão no campo, né? Para que os jovens de hoje criam suas agroindústrias e produzam, beneficiem a sua própria matéria-prima e produzam o seu produto para assim levar para o seu cliente um produto de melhor qualidade. E a questão da assistência técnica, onde é que entra aí? Eu acho que a assistência técnica da Emater é muito importante, né? Porque na verdade, há 36 anos atrás, quem acreditou na família foi a Emater. A Emater veio lá e foi lá e disse para nós que era possível, acreditou e ensinou nós a trabalhar, fazer uma diversificação. Então, nós acreditamos na Emater e a Emater acreditou em nós. Eu acho que isso é um trabalho conjunto. 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 O que é isso?